Pera aí, mas quem não paga é o que? Paga é você que não pede mais... Ai, vamos lá, hein? Deixa eu pegar que tá todo mole. Tá difícil aqui, viu? Modo Durvo! Ô, Gisele! Gisele, vem cá, por favor! O que foi isso aqui? O que foi pra alguém fazer isso aqui? Posso subir mais um? Vai, sobe! Subiu. Já cortou, já cortou, já cortou isso. Cortou? Cortou, cortou. Foi assim mesmo? É, se macho logo. Só uma vez da margem. Sei lá, o que que tá aí na casa? Serviço completo, né? Serviço feito, né? Feito, processo. Uhul! Cachorro, minha filha. Vou dar uma biarra, não quer pagar. Ai, hein, 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 hein. Bora, hein. Olá! Olá! Boa tarde, tudo bem? Eu não vi que moro a fazer isso aqui. Como é? Quem mandou você fazer isso aqui? Quem mandou você fazer isso aqui? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Estão estressadas, é? Estou estressado, sou estressadíssimo. Eu vou sair com a minha porta desse jeito aqui. Me explica aí como é que é que é isso aqui. Veja bem, o serviço aí deu 580 reais. Tá. Primeiro eu não lhe pedi, que eu nem sabia que isso tava acontecendo na minha porta. Você me mandou aqui hoje botar arame na sua porta. Não mandei. Eu não mandei você colocar arame na minha porta. Porque galinha, galinha quando tá no terreno, não sabe pular pra fora do terreno. Não, você disse que cria galinha. A galinha aqui em casa só foi a sua mãe que tem aqui. Você disse que cria galinha. Agora você pede pra eu fazer o serviço e não quer pagar? Não, eu pago pra você tirar tiro e tudinho. Tirar? Tirar sim. Eu até perguntei por que você vai botar isso aqui na porta da sua casa. Não, porque eu não quero, eu crio, eu crio, eu sou galinha, não, eu crio galinha. Eu sou galinha, você quer dizer que eu sou galinha. Não, você disse que cria galinha. Eu quero que você tire, que você tá dizendo que eu mandei, eu não mandei. Olha, olha, veja só, ela é muito prometidinha, eu aceitei com a senhora. Você é muito folgada, viu? Eu sou folgada, folgada é você que colocou isso aqui, se ninguém permitir. Você é muito folgadinha. Folgada é você. Eu só tô fazendo o meu trabalho. Mas ela não mandou você colocar isso aqui na porta da sua casa. Ela, você tava agora, você tava no momento? Não, mas eu tô ouvindo, eu vi. Você viu o quê? Vi, ela falando com você, ela não muito nem ela me deu. Você não tava no momento? Mas eu vi. Então não é da sua conta. É isso aí, pai, pai, que negócio é isso aí? Negócio é o quê? Faltou energia aí. Faltou energia aí. Pera aí, faltou energia na sua casa, foi? Foi. Bingo, acertamos, acertamos o fio. O que foi que tá acontecendo? Apaga energia ontem, você chega aqui e corta hoje. Como é que vai ficar o negócio agora aí? Apaga essa energia quando? Ontem. Olha, e veja só. A gente é do grupo Neo Energia Fora Macacos. E a gente constatou que a sua casa está com macaco. Você não paga energia faz mais de um ano. E agora eu não posso fazer nada. Agora você tem que ir lá na nossa central, lá no centro do Recife, e procurar saber. E eu vou chamar a polícia, porque você vai ser preso. Porque isso é crime. Usar macaco é crime. Pode chamar a polícia, que eu paguei energia ontem. Tem aqui, meu primo tá aqui. Ô Carlinho, vem cá, Carlinho. O que é que eu tenho a ver com o seu primo? Tenho comprovante, paguei energia ontem. Pegue o comprovante, pegue o comprovante. Deu 580, tá bom? Tá bom, tô esperando o cartão, o Pix, como é? Cartão. Cartão, tá aqui a maquineta já. Deixa eu passar o cartão aqui. E você, é um imbecil que cerca a porta dos outros sem ninguém mandar. É verdade. Você que mandou botar uma cerca na porta da sua casa. Eu já pedi pra você tirar, tô pagando, tire. Meu Deus do céu. Por favor, antes que eu me estresse mais. Vou passar aqui, viu? Crédito ou débito? Débito. Tá dando aqui, ó. Sem limite. Por que que vai me chamar agora também, caloteira? Sem limite. Sem limite. Então fica sem pagar mesmo. Não vou me pagar e você vai tirar. Não vai tirar igual. Lula não mandou não, auxílio Brasil não? Não, não. Baixa a caloteira, não quer pagar. Eu sou baixa. Deve a todo mundo. Eu sou baixa. O meu ouvido tá doendo. E por a casa do motor, você coloca isso aqui. Por que você pediu serviço? Eu não pedi. Pediu sim. Armazém Albuquerque. De manhã, você foi lá no armazém e disse, Rogerinho, bota pra mim cercado na porta da minha casa. Eu fiz um fetiche, a moça. Aí você, não é porque eu crio galinha. É pra não fugir. Posso fazer nada se você criar galinha e quer botar na sua porta. Você vai tirar, amor. Tirar por quê? Vai pro bem ou pro mal. Opa, tudo bem? Bom, gente, eu tô na pausinha aqui do trabalho e eu tô jogando na Blaze, né? Por conhecimento, tô com a camisa da Blaze. Vem, mãe. Tô sabendo, vai. Ó, eu tô aqui no site da Blaze, que é Blaze, é só um site de jogos, onde você pode ganhar, mas também você pode perder. Então, jogue com muita responsabilidade, tá? E é pra você que é maior de 18 anos. Eu tô na minha conta 11 mil e vou botar aqui 2 mil e 500. Vou começar aqui. Eu tô jogando aqui a Quest, gente. Eu tenho que retirar meu dinheiro antes de coexar. Só assim eu não perco, tá? Você pode depositar aí por Pix e entre outras opções e o depósito mínimo é de 1 real. Ó, tá subindo, tá subindo. Você pode jogar tanto no celular, tanto no computador. Boa, moleque! 11 mil, somente. 11 mil. Vou gastar agora no fim de semana, rapaz. Tá pra fazer um vídeo louco, hein? Entregando o sexta-barra. Gente, você utilizando meu código aí, ó, você... Rapaz, meu salto já vem tudo isso, é loucura. Eu vou... Não, vou fazer um vídeo e eu vou ajudar as pessoas com isso aqui. Gente, vocês, utilizando meu código, você vai receber o bônus de depósito total de boas-vindas de até mil reais e quarenta rodadas grátis. Então só vai. Pode tirar isso aí agora. Tem o que de garantia pra mim aí? Um Pix pra você, compadre. Um Pix, né? Vai pagar, posso confiar? Posso confiar? Pode confiar. Tá bom, então. Eu sou uma mulher de vergonha, rapaz. Vai precisar mesmo negócio aí na minha pôrta. Mulher de vergonha e de idade já, né? Pô, o camarada aqui chega, conta energia. Paguei energia ontem. Pega o comprovante. Vamos lá buscar agora. Palhaçada, rapaz. Absurdo é você usar macaco. Como é que é macaco? Rapaz, meu primo, vou pegar energia. Olha aqui, olha aqui. Se eu quero confusão aqui, olha aí. Segura aqui pra eu ver isso aqui. Olha aí a conta aí, pago. Foi de quando? Comédia essa, olha aí a data aí. Olha aí, dia 1 foi pago. Dia 1? É, é. Pra quem tem validade não, amiga. Pra quem tem validade não. Tem não? Isso aqui já tá fora de validade já. Corre! Vai subir. Não, 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 não. Vai, já liga aí na vida. Não, 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 não. Ali veja só, não é um pedaço de pau que vai me intimidar, não. Chama a polícia. Tá de piada, é? A conta aí, cadê a conta, seu Marco? Tu acha que eu tenho medo de tu? Olha aqui a conta, meu amigo. O que é que o senhor faz isso? Tu acha que eu tenho medo? Ah, eu posso ir. Tu acha que eu tenho medo do senhor? O que você acha? Nem estatura o senhor tem. Tá com bafo de cachaça, pinguço. Essa hora nem trabalha. Mas paguei minhas contas. Vai gambiarra. Agora o senhor... E quer usar a internet. Eu sou um ladrão que o senhor veio roubar. Um pai de família que trabalha aqui, que paga suas contas. Na comunidade tudo é cobrado, viu? Ô, caloteira, quando tu tirar isso aqui, eu vou te pagar. Pelo visto aí, ninguém gosta de você. Olha todo mundo aí, ó. Eu não gosto, eu tô com medo e cagando. De longe! Tirar. Tire. Vai tirar. Vai pagar, né? Tô. Vou pagar, meu amor. Vou pagar. Você cluguinho. Rapaz, rapaz. Como é que tu não tem vergonha na cara de dizer na minha cara que eu sou uma galinha? Calma, Ninho. Tá entendendo? Eu não sou galinha. Não sou caloteira. Eu não sou a minha galinha caloteira, não. Calma! Caloteira, você é a tua mãe. Mas quem não paga é o quê? Quem não paga é você, que não fez fazer esse merda na minha porta. Você que mandou, ô, País. Vai me agredir? Vai me agredir? Por quê vai me agredir? Por quê vai me agredir? Por quê vai me agredir? Então a galinha que tem aqui é a sua mãe. Eu sou tudo que você quiser. Eu tenho vontade de dar duas tapas na sua cara. Oxe. Olha, primeiro, respeita a minha mãe. Segundo, eu vou chamar a polícia. O senhor é caloteiro, dá pra ver pela sua cara. Tá? Não faça isso, não. Não faça isso, não. A gente vai embora. A comunidade aqui fazer palhaçada dessa, amiga. Eu tô com cara de palhaço, eu já falei pra você. Ah, duas vezes já que eu já disse que o senhor é com cara de palhaço. Todo mundo aqui é comprando quem eu paguei, eu não paguei ontem. Aí, tá vendo? Todo mundo aqui é prova. Ah, cumpre, senhor. Você é um caloteiro também. Meu Deus. Quem é o senhor? Venha pra cá. Eu sou o vizinho dele, eu sou o vizinho dele. Eu falei a tu, Carminho. Paga tu as contas. Pague a sua, pague a sua. Paga tu as contas, Carminho. Pague a sua. Ele é caloteiro, paga aqui. A minha tá pagando. Pera aí. Você não conta como um, não. Você conta como três. E aí, por quê? Mais um, ó. Olha o seu tamanho. Não, aqui é uma quadrilha. Três mais um. Nojento. Nojento. A senhora vai se ver com a lei. Agora, se eu não tivesse criança agora, eu ia quebrar o carro de vocês. Agora, a prova não tá. A prova tá aqui, a prova. Isso tá mesmo. Dá pago, paguei ontem. Agora, vem o meu junto. Não sei se chama artigo 1.7. Isso aqui é o quê? Não pode negócio desse? Dá cadeia? Não pode negócio desse. Liga pra polícia, liga pra polícia. Olha, veja só. Olha bem na minha cara. Olha só. Eu sou o negócio aqui. Vem cá só. O senhor. Eu quero meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro. Que você também me deve. Emporra de dinheiro. Eu quero meu dinheiro. Não, não, não. Não, não. Não. Olha, olha, calma, calma. Todo mundo aqui. Quer que eu religue a energia? É, religue. Quer que eu religue? Claro. Quer que ele lhe pague? Quero. Isso tudo aqui. Esse vídeo vai lá pro YouTube. Vocês acabaram querendo uma pegadinha ali, ó. Rapaz, rapaz. Vamos me esconder ali, ó. Atrás da tábua ali, ó. Vaza! Olha. Olha nada. Para resolver essa situação, eu só vou dizer uma coisa pra vocês. Diga. Eu não quero mais confusão, porque tá todo mundo olhando aqui. Aqui. Todo mundo tá ficando feio pra vocês. E a gente não deve ver aqui, não. Feio pra gente. Feio pra tu que tá feio. Sabe por quê? Feio tá. Vocês é uma hora dessa em casa, aposentada, não faz nada, fica assistindo chiquititas, não tem o que fazer, gastando energia. Eu vou denunciar porque aqui tem macaco. Aqui tem macaco. Aqui tem gorila. Eu tô trabalhando. Você tá trabalhando. Sabe qual o golpe que eu vou dar? É o que vocês acabaram de cair numa pegadinha. Acabando ali, ó. Daí, takia. Ó ali, ó. Ah, 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 ah.